porque você merece o melhor. Três, três, quatro, EIA, dezessete e vinte e oito, Canité de São Francisco, Sergipe. Onze horas e dois minutos. Essa é sua rádio, então não dizem que não. Ah, Xinguó, FM, não dizem que não, não. Ah, que calor, derretendo seu rádio, Xinguó, FM, Começa agora, na Xinguó, FM, noventa e oito, vírgula sete, o programa Mega Hits, na apresentação de Gleide Silva e Júnior Silva. Isto é Mega. Switch. É muito demais. Mais música nova. Meu, muito bom dia pra você que tá chegando agora, eu sou Gleide Silva, muito prazer, como é que tá seu dia, hein? Já falou com o papai do céu hoje? Bom dia, Júnior Silva. Bom dia, Gleide Silva. Olha só, Júnior Silva com o Marcelo de casa já fez a oração dele, né? Com certeza. Antes de entrar aqui no estúdio também e você também em casa, viu? Não esqueça, não esqueça, não se esqueça jamais de Jesus Cristo, nosso papai do céu, né? A gente tem que agradecer sempre, porque nós só estamos aqui pela permissão de Deus. Então, eu tenho o costume de sempre que iniciar meu programa, terminar meu programa, falar em Deus, porque ele é importante na minha vida, é importante na vida de você também, né? Você meu ouvinte que tá ouvindo agora nesse momento, talvez você esteja tristinho, não fica não, confia em Deus, Deus conhece a gente, foi ele que nos fez, né? Não fica triste não, levanta tua cabeça, confia em Deus, faz uma oração, sai um pouco, viu? É isso aí, não é isso aí, Júnior Silva? Com certeza. Confia sempre em Deus e ele, hoje ele tá aqui, tá, viu gente? Ele que foi chamado ontem de boizinho da XIGO FM. Ah, ele tá todo, todo hoje, viu? Júnior Silva, vamos iniciar o nosso programa hoje com essa música que fala em Deus, obrigado Jesus, bom dia. mais música nova quem algum dia não pensou em deixar tudo ir embora quem algum dia já não quis desistir e sair fora quem algum dia não olhou para o céu e sentiu uma força que nos renova e faz o coração ficar numa boa, numa boa Há uma luz que vem pra me dizer tudo vai dar certo e os inimigos que eu não posso ver não terão mais força e as coisas boas que eu me imaginar se tornarão vivas e os pensamentos positivos serão minha fortaleza deixa a luz amanhã nascer na sua cabeça e você vai ver o que é Deus, deixa a luz amanhã nascer na sua cabeça e você vai ver você está expandindo pensando ilimitado a energia presente no universo está disponível para o auto integrado você tem habilidade inata para vencer cria sua realidade o que deseja viver saia da caixa do sistema que te faz perecer que controla sua vida limita o seu poder eleve sua vibração ao ponto de transcender o modo de sobrevivência dessa ilusão 3D a força que carrega o simples ato de acreditar de com amor inconsistência e vem se manifestar Há uma luz que vem pra me dizer tudo vai dar certo e os inimigos que eu não posso ver não terão mais força e as coisas boas que eu não posso ver não terão mais força e as coisas boas que eu imaginar se tornarão vivas e as coisas boas que eu imaginar se tornarão vivas e os pensamentos positivos serão minha fortaleza e os pensamentos positivos serão minha fortaleza e as coisas boas que eu imaginar se tornarão vivas e os pensamentos positivos serão minha fortaleza eu deixo O amor renascer na sua cabeça E você vai ver o que é Deus Deixa o amor renascer na sua cabeça E você vai ver o que é Deus Deixa o amor renascer na sua cabeça E você vai ver Que há uma luz que vem pra me dizer Tudo vai dar certo E os inimigos que eu não posso ver Não terão mais força E as coisas boas que eu imaginar Se tornarão vivas E os pensamentos positivos serão Minha fortaleza Participação do ouvinte Bom dia, Goli Silva, Júlia Silva Quero parabenizar vocês pelo seu programa Dizer que todo sábado estou na escuta Passe aí a música pra mim de Damares E oferecer pra minhas filhas Pra minha mãe, Baldira, pra minha irmã Ciana, minha sobrinha Jacele E meu esposo E todos que estiverem ouvindo Valeu Leandra, com certeza vou passar assim minha querida Não só oferecer a você, mas todos os ouvintes aqui do Mega Hits É isso aí, Júlia Silva Leandra é um ouvinte fiel Com certeza Obrigada, filha Bom dia pra você Xingó FM Vai, aqui se encontra um filho teu Que já viu milagres e os viveu A verdade é que eu te conheço Muito mais do que mereço Mas pai, tu sabes bem, meu coração Nem sempre é fácil ele entender teu não E apesar de estar dolorido O remédio é teu abrigo Não entendo os teus caminhos Mas confio Tua vontade é sempre boa e eu aceito Mas coloca no lugar o que está fora E renova minha fé Preciso de um milagre em mim Por favor, renova aquilo que de bom Tu colocaste em mim Eu sei quem tu és, mas que eu tu sabes Muito bem o que eu sou Eu sou fraco, imperfeito, ilimitado E preciso do Senhor Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Renova-me 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 Não entendo os teus caminhos Mas confio Tua vontade Tua vontade é sempre boa e eu aceito Mas coloca no lugar o que está fora E renova minha fé Preciso de um milagre em mim Por favor, renova-me Por favor, renova aquilo que de bom Tu colocaste em mim Eu sei quem tu és, mas que eu tu sabes Muito bem o que eu sou Eu sou fraco, imperfeito, ilimitado E preciso do Senhor E preciso do Senhor Tu és a força que eu preciso Pra ser quem tu me confiou Pois eu sei que sendo menos do que nada Tu de mim Tu de mim se agradou Renova-me Renova-me O que Se perdeu Eu quero ser Um Servo teu Eu sei quem tu és Por isso Eu creio e peço Um Milagre em mim Preciso De ti Preciso Preciso De ti Jesus Renova-me 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 Preciso De ti Preciso De ti Preciso Renova-me 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 Participação do ouvinte Bom dia, Crédito Silva, aqui é a Quiteira das Quatro Casas. Estou ouvindo o seu programa, gostaria de ouvir uma música com o Zé Vaqueiro, qualquer um de Zé Vaqueiro. Oferece a minha filha, a minha esposa Zezinho, a minha família, o Instituto 9, para todas as Quatro Casas e para você da rádio, que Deus nos abençoe. Bom dia, Quiteira. Obrigada, minha filha, pela sua participação. Bom dia a todos aí das Quatro Casas que estão na escuta, né, Juninho Silva? Todos aqui em Canindé de São Francisco. Quero aqui mandar também um beijo especial, Quiteira, aproveitar, mandar um beijo para todos aí nas Quatro Casas, para você, para a sua família e também para a minha comadre, Cleide, a minha comadre, Mazé, que acabou perdendo um irmão e tá aí nessa dor aí, né, da perca. Mas, comadre, vou ter certeza que Deus lhe bota aí num bom lugar e que Deus dê muita força a você e toda a sua família, viu? Beijo pra vocês. Música 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 Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro, Meia noite tô aí em ponto, Música 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 Lede Silva, Lede Silva, Cadê você, Lede Silva? Vem aí, menino do Cuscuz, Júnior Silva. era aqui mandar um beijo o pessoal aqui da Agrovila, meu bairro meu bairro querido aqui do Canindé de São Francisco o pessoal de Poço Redondo, Sergipe também o pessoal aqui em Capim Grosso, em Curituba quero aqui agradecer as pessoas que sempre tá lá na Casa de Caridade Padre Cícero, contribuindo ajudando aquelas pessoas mais carentes essa semana a gente fez uma boa ação aqui a uma família a gente sempre faz, né, Júlio Silva? isso é um trabalho de muitos anos, graças a Deus é uma família que tava com as crianças dormindo no chão, aqui no bairro Portelinha 2, graças a Deus as crianças hoje já tem alimentação, tem cama, né graças a Deus, até carrinho do bebê a mulher ganhou graças a Deus, ganhou um fogão também quero agradecer a todos que roupa pras crianças também, rapaz eu fiquei tão feliz quando eu vi as crianças nas suas caminhas isso, eu fiquei muito feliz, era como que eu tava vendo meus filhos ali né, nas caminhas dele sempre aconchegante eu fiquei muito feliz, agradecer a Deus primeiramente por me dar força pra que eu continue esse trabalho sem condição nenhuma né quem ajuda é o povo de Canindé povo de Canindé que manda doação povo do interior povo do Alto Bonito povo do Valmimoto pessoal, esse pessoal todo ajuda a Casa de Caridade Padre Cícero e sabe que nosso trabalho é um trabalho transparente é um trabalho que a gente recebe e leva realmente pra quem precisa e graças a Deus quem quiser acompanhar o nosso trabalho veja lá no meu Instagram tem no Facebook também no Facebook mas deixa eu passar aqui meu Instagram né gente assim rapidinho meu Instagram é Glade Silva modelo KL né gente calma aí Glade Silva você coloca lá arroba Glade Silva modelo KL você vai encontrar lá o trabalho você escreve só Glade Silva mesmo que aparece também Glade Silva modelo KL tem que ser assim pra poder encontrar é isso mesmo e aí você vai encontrar e vai ver lá o nosso trabalho nosso trabalho social que a gente tem aqui dentro da cidade Glade Modelo KL é rapaz olha só Glade Modelo KL você vê lá que você vai ver o nosso trabalho tem no Facebook também tem no Facebook também a gente posta mas eu tô muito feliz com esse trabalho que a gente tem prestado aqui dentro da cidade no interior teve uma família também em Curituba rapaz que o pessoal tava dormindo no chão eu encontrei essa família por acaso e aí de repente levei cama levei sofá levei muita coisa pra mulher lá dona Lourdes um beijo pra senhora viu toda a sua família em Curituba é assim a gente tem que fazer a nossa parte né é isso mesmo tem que fazer o bem sem querer nada em troca fazer nosso caminho da salvação rapaz nossa escadinha da salvação a gente nunca sabe o dia da manhã né então faça você também a sua parte a Casa de Caridade Padre Cícero está de portas abertas pra receber você quando chegar lá você que precisa pode ir lá se a gente puder ajudar a gente vai tá ajudando e você que quer doar também vai lá vai conhecer o nosso trabalho né que aí você vai se interessar em ajudar com certeza você vai ver as famílias que tem lá cadastrada já tem famílias cadastrada lá esperando por fogão viu você que tem um fogão encostado na sua casa que não tá usando mais leva lá que tem muitas famílias lá tem cinco famílias esperando esperando por fogão viu é também trabalhamos em nome do supermercado é supermercado Junior é mercadinho Junior Mercadinho Mercadinho Sagrado Coração de Jesus aqui no bairro Agrovila tá em promoção lá viu você precisa ir lá e conferir as promoções do Mercadinho Sagrado Coração de Jesus lá você vai comprar barato viu só controlar é muito bom e eu só tô lá e eu só tô hein eu sou sua vida Junior Silva é a espécie é o menino Cuscuz né é o boizinho da Xinguão FM tá sendo chamado do boizinho o boizinho da Xinguão FM Junior Silva o que é que é isso Junior Silva toma jeito menino rapaz esse negócio não dá certo não e aí Junior Silva vamos de música vamos dar um pouquinho tem um mandalô aqui pra Terezinha lá no Aldo Bonito tá escutando o nosso programa rapaz tô dizendo não rapaz tá vendo a namorada é Terezinha é Terezinha também soube que sua avózinha faleceu é meus pés meu viu que Deus conforta toda a família aí né só Deus mesmo pra nos nos ajudar nesse momento tão difícil viu minha querida Deus abençoe um beijo pra sua mãe também pra suas irmãs pra Kelly sua irmã pros seus sobrinhos e o Junior Silva tá que tá aqui viu tá sendo chamado boizinho viu Terezinha o boizinho tá Xingu FM é o rapaz que tá aqui do nosso lado não pode falar não diz que é o cuecão de cor ele tem um cuecão de cor que a esponja botou com caveado viu pra ele vir pra cá pra ele vir seguro viu Junior Silva é rapaz vamos de música Junior vamos de música Junior Silva participação do ouvinte Junior você não sabia você não sabe não sabia a falta que você tava fazendo nessa rádio viu pra eu ter o prazer de todo dia oferecer um cuscuzinho pra você ou com leite ou com tripa ou sem leite com tripo ou sem tripo com leite mas sempre você sabe meu filho é a comida do nordestino é cuscuz do bom mas de manhãzinha de manhã sete oito horas hum cuscuzinho com a carne assada um leitinho hum que delícia só você que não dá valor né Junior mas na minha unha você come ai meu Deus oi Junior bom dia Junior olha quando você sai daí você já sai eu acho que meio dia né meio dia e meio mas eu vou guardar um cuscuzinho com tripo pra você olha isso combinado assim olha isso sai lá pra cá você vem e aí pronto nós come cuscuz com feijão e tripa ai meu Deus vou deixar prontinho quentinho bem gostoso bem arrumadinho tá ok meu amor obrigada tchau cheiro olha só Junior Silva que que é isso você vai comer se ele não quiser eu quero viu Maria cuscuzinho com tripa olha só cuscuzinho com tripa e feijão feijão é forte viu beijo pra você Maria Rodrigo valeu e Felipe é bom demais e todo dia ela briga comigo me chamar de sapato me dá tapa na cara faz o que Rodrigão e fala 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 contigo vai vou me deixar de castigo vai pra festa comigo não deixa eu beber os meus amigos falam sou a mulher que manda em você mas não é bem assim tem um lado bom também ela me dá carinho me deixa sozinha deixa não e faz amor eita ela aperta a minha mente mas eu não vivo sem ela meu amorzão eu amo de montão não quero mais ninguém ela aperta a minha mente mas eu não vivo sem ela é meu amorzão eu amo de montão não quero mais ninguém eu me maltrato maltrato é nóis mas faz bem muito bem e todo dia ela briga comigo me chamar de sapato me dá tapa na cara e fala 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 e me deixar de castigo vai pra festa comigo não deixa eu beber e os amigos falam minha mulher que manda em mim isso é verdade eu vou fazer o que vai mas não é bem assim tem um lado bom também ela me dá carinho não me deixa sozinho e sarra como ninguém ela aperta a minha mente mas eu não vivo sem ela é meu amorzão eu amo de montão não quero mais ninguém ela aperta a minha mente mas eu não vivo sem ela é meu amorzão eu amo de montão não quero mais ninguém ela aperta a minha mente e eu não vivo sem ela é meu amorzão eu amo de montão só não pensa em Rodrigo vai já já ela aperta a minha mente mas eu não vivo sem ela é meu amorzão nós amo de montão não quero mais ninguém me maltrata mas faz bem barões a pisadinha salve de pão gente noventa e oito vírgula sete mais música nova mega 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 e agora vamos para um breve comercial e daqui a pouquinho estamos de volta com mais mega rias avelã material de construção informa a hora certa onze e vinte e nove e oito sete três cinco cinco quatro sete mercadinho sagrado coração de jesus essa é sua rádio xingor informe mega informe mega rias neste sábado e domingo as praias do litoral de sergipe praças e parques estarão fechados assim como atividades não essenciais e especiais as medidas foram anunciadas pelo governo do estado para tentar evitar o colapso na rede hospitalar já supercarregada aí pela alta taxa de ocupação de leitos por pacientes com covid-dezenove pelos decretos também fica proibida a realização de atividades econômicas na faixa litorânea e orlas e a prática de atividades esportivas sendo permitidas as práticas individuais desde que não gerem aglomerações além do estacionamento de veículos mais música nova acorda junio silva acorda que de silva você tava dormindo, fala sério, você falou aí, depois foi cochilar ai ai, 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 ai eu tenho que tá puxando aqui nas pernas dele, né o rapaz ali do cuecão de coco só rindo, rapaz e o pior é que ele tá com um cadeado mesmo a esposa botou um cadeado nele ali é, juizinho ai, meu Deus ela quer mandar um beijo pra Sandra lá no lote, né, e boga todo mundo citando a sogra da Sandra também, a Zefa é e a filhinha da Sandra a Anne, né então todo mundo lá ligadinho aqui no Mega Heats também a minha comadre Maró, né a Maró que tá Maró é, Maró, acertei com o padre o padre Juarez tá ligadinho isso que ela não perde o só programa eu acho que não sei se eu errei seu nome é o rádio no outro volume lá o rádio está no último volume está no último volume ela já pegou com o padre e ficou lá dançando tá um foda nada lá, viu quero mandar um beijo aqui pra ela pra comadre Maró é isso aí o padre Juarez todo mundo lá no sítio lá, né estamos ligadinhos aqui no Mega Heats Juninho Silva tá aqui me desconcentrando eu vou pegar ele de cinto e é? o rapaz do cuecão de couro ali, ó já tá acenando pra mim é, Juninho Silva tem música, Juninho? tem mais cuscuz tem mais cuscuz aí, ó Mega Heats isto, isto é Mega Heats Xingó Alô, São Paulo Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou, não Já desmensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Quem sabe assim, ó Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Já desmensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do pared não toca Cê gasta, seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Você é mega Mega Hits Mais musica no offer Mega Hits É o piseiro do veré E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, judei fundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço então volta, te peço então volta, te peço então volta Isso é diferença E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que a tarde me desculpe a hora, não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar uma gastar uma conta Vai ver que só não era nossa hora, minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar uma gastar uma conta Vai ver que só não era nossa hora, minha menina eu te peço então volta E eu te peço então volta E eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta E cuscuz com ovo tá pronto rapaz E cuscuz com ovo tá pronto rapaz Cuscuz é meu patrão Vocês vão chegar de jeito nenhum Eu vou chegar primeiro Ela já preparou o cuscuz Eu não quero saber o jeito primeiro Não adianta Fernanda Corre Fernanda Corre Fernanda Corre Fernanda Cuscuz é vida Fernanda Eu gosto Você não gosta Só você que não gosta Cuscuz seco rapaz Você não é nordestino rapaz Que é um nordestino de carteirinha gosta de cuscuz Com feijão e tripa Pensa como é gostoso Aquela tripa sequinha Não gosta daquela tripa gordurosa não Agora sequinha Um cuscuzinho com galinha Ou então ó Aquela graxinha da galinha assim sabe Vixe Maria É bom demais Júnior É bom demais E aí não com uma cuscuz Que vai daqui Não Passa na casa da Maria rapaz Não Quem cuscuz quer? Não Manda aqui um beijo Pra minha esposa Alex Meu esposa Alex Que tá em casa gravando o programa né A Ruana e minha filha Ao Caio José O príncipe de mamãe Ele é o príncipe Júnior Júnior agora tá sendo chamado aqui O boizinho Não tá nem aí mais pra casa viu Rapaz isso pega viu É muita brincadeira As meninas mandando mensagem pra Júnior Ele não dorme mais de noite viu Mensagem Quero dizer pra vocês que ele não dorme mais E menina mandando mensagem É sério É sério Não tem isso não Ele vai dormir quatro horas da manhã Falando com as meninas no WhatsApp É Eu não sei o que é que eu faço mais gente Não sei o que é que eu faço Ser chamado de boizinho É É tudo tudo É tudo e tudo É bom demais Júnior É bom demais Júnior Vamos passar o telefone aqui Vem de cima da Casa de Caridade Vem de Silva Isso aí com certeza Passa aí cara Sete nove 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 oito oito nove Meia nove vinte e sete Repetendo sete nove 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 oito oito nove Meia nove vinte e sete Esse é o telefone aí da Casa de Caridade Padre Cícero Vem de Silva Você tem seu salário todo mês Né Tá tudo bem com sua saúde Faça uma pequena doação lá na Casa de Caridade Você vai tá ajudando aquelas pessoas que não tem nada Não tem salário Não tem cama Não tem colchão Não tem fogão Não tem nada gente Tem muita gente nessa situação Então você faz a sua parte Né Faz a sua parte doando Ajudando essas pessoas que mais Jesus Cristo vai tá Abençoando o seu pão de cada dia Muito mais Né É isso aí Né Olha o sucesso Segura 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 Ei Ei Se eu descurrar no meu barraco Tu faz o que é louca Louca de prazer O Goro vai comer Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Vou para se entregar De fogo eu não nego Também dá uma redução Vou, 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 vou Próximo programa Do Canindé Da nossa Canindé Obrigada gente Deus abençoe Vamos Genil Silva Bora Canindé Silva Vou, 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 vou Vou, 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 vou Neste Vasco Tis tu Em Mega Switchy Mega Hits Mais música nova Mega Hits E aí, bora? Bora, bora, bora Os acessos pra vocês, esse é nosso Se eu te correndo lá no meu cafopo, você vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora se acabar E fogo não nego, também não arrego Bora, 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 bora Bora se entronçar Bora, 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 bora Bora se fregar Bora, 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 bora Se acabar, neném Vou só no ralho rolar E no é, é Vou deixar minha mata No seu coração E quando entrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sente Essa noite, essa noite vai Ficar em nossas mentes Se eu te corralar no meu barraco, você vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora se acabar E fogo não nego, também não arrego Bora, 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 bora Bora se entronçar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Se acabar, neném Só no ralho rolar E no... Ei, 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 ei Vou deixar minha mata No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sente Essa noite vai Ficar em nossos mentes Viva, viva Sou engasso do Brasil É show, é show, é show Bora, bora, bora Bora, bora Bora se esfregar Bora, bora, bora Se acabar, neném Só no ralho rolar E no... Ei, 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 ei Vou deixar minha mata No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sente Essa noite vai Ficar em nossos mentes Viva, viva, viva Viva, viva Legenda Adriana Zanotto